Galhas e podridão é o que nos dão pra sobreviver Mentiras e ilusão alimentam a solidão Um pai preocupado pro seu filho não sofrer Um filho desocupado com um gatilho amado Sem escola pra aprender Inversão de valores nessa terra De ninguém Cuidar de uma criança Sem entender o desdém Das pessoas que vão e vêm O amor que já morreu Um dia acreditou Na paz que não nasceu No pão que não alimentou Que o homem ensinou Que o homem ensinou Migalhas e podridão é o que nos dão pra sobreviver Mentiras e ilusão alimentam a solidão Um pai preocupado pro seu filho não sofrer Um filho desocupado com um gatilho amado Sem escola pra aprender Sem escola pra aprender Inversão de valores nessa terra de ninguém Olhar de uma criança Sem entender o desdém Das pessoas que vão e vêm O amor que já morrer O amor que já morreu Um dia acreditou Na paz que não nasceu No pão que não alimentou O que o homem ensinou O que o homem ensinou No palco desse teatro Somos todos palhaços Tentando sobreviver Em plantos ricos, miseráveis Fecham os olhos pra não ver No palco desse teatro Somos todos palhaços Tentando sobreviver Em plantos ricos, miseráveis Fecham os olhos pra não ver 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 Fecham os olhos pra não ver